Aleluia A tua lei é perfeita E refrigera minha alma O Senhor é fiel E dá sabedoria aos humildes Os teus preceitos, ó Deus Me alegram o coração Todos eles são puros E trazem a tua luz aos meus olhos Te desejo, ó Deus Mais que a prata, mais que o ouro O meu prazer é te ter E ter teu amor pra mim Vou te adorar E dar glórias ao teu nome Rei dos reis e Senhor Pois a ti pertence a glória e o louvor Te adorar e dar glórias ao teu nome Rei dos reis e Senhor Pois a ti pertence a glória e o louvor A tua lei é perfeita E refrigera minha alma O Senhor é fiel E dar sabedoria aos humildes Os teus preceitos, ó Deus Me alegram o coração Todos eles são puros E trazem a tua luz aos meus olhos Te desejo, ó Deus Te desejo, ó Deus Te adorar e o louvor Te adorar e dar glórias ao teu nome Rei dos reis e Senhor Pois a ti pertence a glória e o louvor Vai para trás Cuidado e interact universidade Alvar a minha alma Como a gente开始 Ai amigos, ó Deus Viu, tira, na, na, na